E aí, galera? O que vocês conhecem sobre apresentações? O que vocês acham que é isso? Oi? Alguém falou aí? Nada? Quem vê pensa que vocês são tímidos, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Vocês querem enganar quem aqui? Né? O que vocês acham que é apresentações? Oi? Tá. Entendi. Então, no seu entendimento, a apresentação é você falar sobre algo, você demonstrar algo, não é? Basicamente é isso, tá, gente? A apresentação é você falar de algo, de algo que você conhece, de algo que você viu, de algo que você tenha conhecimento, estudou, tá? Isso é a apresentação, certo? Nesse módulo, que é o módulo que vocês vão trabalhar aí, nesse módulo de apresentações, a gente vai trabalhar com programas que vão te ajudar a elaborar, a montar esse conteúdo, certo? E a gente vai trabalhar esse conteúdo, de certa forma, visual. Então, a gente vai trabalhar com imagens. A gente vai trabalhar com áudio. Certo? Então, ele é um módulo que, além de tudo isso, a gente tem como objetivo no módulo trabalhar também técnicas de comunicação, técnicas de falar aqui na frente, por exemplo, para vocês entenderem. Porque se eu perguntar aqui, no trabalho de escola, você prefere criar ou apresentar? Quem prefere aqui apresentar? Levanta a mão. Olha a diferença. Um, dois, três, quatro. Tem mais alguém aí? Eu não contei? Quatro. Isso quer dizer que os demais preferem fazer, criar, né? Só que quem é aplaudido? Quem apresenta ou quem cria? E todo mundo gosta de ser aplaudido, não é? Não é? Todo mundo gosta de ser elogiado? Então, esse módulo a gente vai trabalhar desta forma. A gente vai aprender técnicas de apresentação. Para que você também seja aplaudido. Que você também seja reconhecido. Não só pela apresentação, mas também pela criação. Então, o maior objetivo de todos estarem aqui é aprender, né? É aprender, certo? Mas vocês, além de aprender, vocês querem um retorno com isso, não é? Não é que vocês querem trabalhar, né? Querem trabalhar, né? A grande maioria, né? Não é? Não quer ter um din-din? Não quer ter um dinheiro? Para isso, tem que fazer alguma coisa. Ou você casa com alguém rico. É uma situação. Ou você joga na mega-sena e dá o azar de ganhar. Porque para ganhar na mega-sena é azar, não é sorte. Tem que dar o azar de ganhar, né? Ou você estuda e trabalha. Então, todo mundo aqui está na última situação. Inclusive eu, né? Estudando e trabalhando. Para a gente poder conquistar. E se você não for uma pessoa articulada, não souber falar com os demais, não souber apresentar-se, não souber falar em público, é mais uma barreira, é mais um desafio que você vai ter que superar. Porque se você tem essa dificuldade, você sempre vai ser a última bolacha do pacote. Então, a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar para ser o primeiro. E para ser o primeiro, sempre aquele que acaba sendo aplaudido. E não que aplaude. Então, a gente vai começar, além de aplaudir, vamos começar também a ser reconhecidos e receber aplausos. Certo? Bom, a ferramenta de trabalho, como eu havia dito, a gente pode trabalhar aqui com esse programa. Daqui é da Google, tá gente? Apresentações. Você pode trabalhar com ele. Deixa eu abrir ele aqui. Certo? Deixa eu carregar aqui. Ou você pode trabalhar com esse daqui da Microsoft. Só dá para acessar ele quem tem conta no Hotmail, no Hotlook, enfim, tá? Que é o próprio PowerPoint, um programa de apresentações da Microsoft. Tá vendo? E por esse daqui, ó. Esse aqui já está instalado no computador. O próprio a mente PowerPoint da Microsoft, né? Os caras que dominam 95% do mundo. Deixa eu ver se tem instalado aqui um outro. E tem esse cara aqui, chamado OpenOffice. Esse cara chamado Winpress, também, que você pode usar. Então, olha quantas ferramentas você pode utilizar para um tema de aula, para um tema de módulo. Está carregando aqui, tá gente? Então, a gente tem aqui diversas ferramentas. A gente tem aqui o PowerPoint, instalado no computador. Você pode utilizar o Winpress, que é um outro programa, deixa ele carregar. A gente pode usar o PowerPoint online. Olha, o Winpress aqui, ó. Daqui é o Winpress do OpenOffice, gratuito. Você pode usar o Apresentações da Google online ou por app, no celular ou tablet. E pode usar o PowerPoint online através do seu e-mail e do Hotmail. Certo? Toda. Tá? Então, só aqui, a gente viu quantas formas para trabalhar com esse módulo. Quatro, né? Justamente para não ter aquele pretexto de falar, ah, eu não tive ferramentas. Porque na hora que você estiver em uma empresa, o diretor, o supervisor, vai pedir para você fazer. Ele não vai te dar as ferramentas. Então, o nosso papel aqui é conhecer as ferramentas para que você coloque em prática na sua vida, no dia a dia. Tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui. Esse é o programa que a gente vai utilizar nesse módulo para fazer várias atividades. Tá? Vai ser bem legal de trabalhar com ele. Essa folha em branco aqui é uma folha, não é? Mas ela recebe um nome técnico. O nome técnico é chamado de slide. Tá? Esse é o nome técnico desse cara aqui. Tudo bem? Slide. O que é um slide? É uma folha em branco. Toda apresentação, ela precisa de um título. Então, se você estiver criando aqui uma apresentação sobre uma reunião financeira, o título vai ser Reunião Financeira. Tá? Se você estiver criando uma apresentação sobre o tema de aula, né? Na nossa aula, a gente também tem temas. O tema da nossa primeira atividade, primeira atividade, primeira atividade, vai se chamar lendas urbanas. Vocês, que são mais jovens do que eu, né? Né? Pessoal jovem, pessoal maduro, né? Pessoal cheio de responsabilidades, né? Filho pra cuidar, né? Aquela mulher chata lá na orelha, né? Por que você atrasou cinco minutos? Ou aquele homem chato que fica jogado no sofá, né? Barrigão de chope, né? Todo mundo cheio de responsa aqui. Conhecem várias lendas urbanas, né? O que que é uma lenda urbana? Cri, 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 cri? Uma história do passado? Depende. É uma história, um acontecido, né? Não necessariamente do passado, pode ser do presente, né? A gente já vai entender. Se tem aí uma lenda, uma lenda urbana. Oi? Oi? Não entendi nada. Pode gritar. Oi? Aí é folclore, né? Não é nem lenda. É assim, é lenda, mas é mais puxado por folclore, né? Por que que você lembrou logo do boto, mulher? Não lembra, né? Ah, tá. Achei que o boto era aquele cara sarado, né? Maroto. Tem algum boto cor de rosa na sua vida? Não? Ah, tá. Tem que perguntar, né, gente? Vamos lá. Ó, tá na parada aí, hein, rapaziada? É, seguinte, lenda urbana são aqueles contas, aquelas atividades que pode ter acontecido no passado, pode ser considerado também, acaba virando um pouco do folclore, né? Mas quem aí já teve medo na infância de ir no banheiro? No colégio, principalmente no colégio, né? Por que? O que que acontecia geralmente? Loira do banheiro, né? Podia aparecer a feiticeira, né? A tiazinha, né? A bandida do funk, né? O jacaré do tchan, né? Mas não, né? Inventaram a bendita loira do banheiro. Então, a loira do banheiro tem toda uma história, né? Por detrás. É um mito americano que se instalou aqui no Brasil. Então, isso é uma lenda urbana. Uma outra lenda urbana muito recente, né? Poucos anos atrás. Aquele cara chamado Charlie Charlie, né? Quem já fez essa brincadeira aí? Né? Viu o copo mexer? Viu o bagulho andar lá? Né? Não, não viu não? O negócio é tenso, cara. Né? Então, tem o Charlie Charlie. Além do Charlie Charlie. Qual outra aí vocês lembram? Nossa, o povo não teve infância aqui, né, gente? Vocês foram criados na senzala, né? Na roça já, né? Homem do saco, né? Homem do saco, né? Você tinha medo do homem do saco? Não. Você já viu? Não. Não, nunca viu? Além do homem do saco? Oi? Ouije? Qual que é esse? Aquele do copinho lá que você... Não, é outro? Uma setinha que você fica invocando lá os espíritos, né? Né? Tem o filme, né? Que eu acho que é o Pânico, né? E outros aí, né? Enfim. Então, vocês sabem o que é lendas urbanas, né? O que a gente... Tá por aí. Na novela, tinha o cadeirudo, né? Então, título. Lendas urbanas. Esse é o título da aula, tá bom? Vocês precisam aqui embaixo pôr o nome, pôr a turma e pôr a data. Certo? Aqui, do lado direito, a gente tem uma visão do slide. A gente precisa colocar um novo slide aqui. Como que a gente pode pôr? A gente pode colocar de algumas formas. Uma delas é apertar Enter. Outra delas é você vir aqui ou você apertar o cara aqui, ó. Tem uma tecla de atalho. Ctrl M. Tá? Ctrl M. Teclado. Deixa eu abrir o teclado aqui pra vocês verem. Ó. Vai segurar o Ctrl. Tá vendo aqui? Opa. Azulzinho. no teclado. Ctrl. E aperta a letra M de mamãe. Ctrl M. Uma teclinha de atalho. Certo? E aqui, você vai colocar o título da apresentação. Loira do banheiro. Ô, loiro. Tá bom, gente? Depende. Banheiro. Banheiro. Aí, o que a gente vai fazer? Uma coisa muito difícil que quase ninguém sabe fazer. Jogar no Google. Né? Quer fazer bolo de cenoura. Onde você vai? No Google. Né? Loira do banheiro. Aí, você vai achar aqui um texto. o que você vai fazer com o texto? O que você vai fazer com o texto? Né? Vai copiar. Pra copiar. tecla de atalho. Tecla de atalho. Ctrl C de casa. C de calha. C de carlo. C de carla. Né? C de carla. Ctrl C. Copia. Ou vai com o mouse, tá? Botão direito do mouse, né? Deixa eu mostrar, né? Direito do mouse. E cola. E Ctrl V pra colar, tá bom? Ctrl C copia. Ctrl V. Cola. Aí, o que que você vai fazer? Você vai arrastar aqui pro lado. E vai lá na internet de novo. Vai pesquisar uma imagem. Vai pegar lá a foto mais tranquila que você achar, tá bom? A foto mais tranquila que você achar. Você vai copiar. E vai colar aqui. Vai colar e aí você diminui aqui pelas setinhas aqui. Certo? Fez o primeiro? Vai lá pro segundo. Pesquisa lá, homem do saco. Né? Pesquisa lá, Charlie Charlie. Pesquisa lá, Momo. Pesquisa lá, homem pateta. Pesquisa lá, enfim. Vocês vão usar a criatividade de vocês e vão fazer esse mesmo procedimento. Copia o texto, cola. Copia a imagem, cola. Vocês vão fazer isso com 10 lendas urbanas. Tá? Sabe quanto tempo você vai levar pra fazer isso? 10 minutos. Não mais que isso. É sério. 10 minutos. Talvez você perca 50 minutos, porque você tá tentando pensar em alguma lenda urbana. Mas pra copiar e colar e fazer tudo é menos de 10 minutos. Muito rápido. Depois que você fez isso, você vai salvar arquivo. Salvar como? Vai escolher área de trabalho. Espero que vocês estejam anotando, gravando. Área de trabalho. Vai salvar na área de trabalho. Aqui você pode salvar como lendas urbanas ou por o seu nome. Tanto faz. Vai salvar. Aí você aperta em salvar. Certo? Salvou! Você vai abrir o seu e-mail. Porque no seu e-mail você vai receber o convite da sala Google. E você vai mandar esse arquivo para a sala Google. Beleza? Tudo bem? Na hora de mandar, eu vou parar a aula. Talvez a gente até passe um pouco do horário na aula de hoje, tá bom? A aula termina às 5h30. A gente talvez até passe um pouco para a questão da explicação. Mas faltando aí 5, 10 minutos, eu vou pedir para parar, salvar. E aí a gente vai fazer o procedimento juntos. Então, o que vocês vão fazer? A gente vai ir lá para o laboratório. Vocês vão sentar nas máquinas. Tá? Vão abrir seu e-mail. Vão abrir o PowerPoint. Abre lá o PowerPoint no computador. E vai criar a atividade. Só na hora de salvar. Salva lá bonitinho na hora de trabalho. Deixa seu e-mail aberto. Já aceita o convite da sala Google. Para que a gente possa fazer o procedimento juntos. Aqueles que já sabem, já mexem com a sala Google, depois pode mandar. Por quê? Porque aqui eu vou criar a atividade da aula de hoje. Aula 01, apresentações gráficas. Tudo bem? Aqui eu vou colocar um modelo da aula de hoje. Para você ter como base. E também vou colocar o vídeo, a gravação do vídeo. Demora um pouco para o vídeo entrar no ar, porque eu vou parar a aula. A gente vai subir. Vou publicar a aula, então demora um pouquinho. Tá bom? E aí vocês vão poder ter acesso. Para quem chegou agora, né? Entra no Wi-Fi da escola. Põe a senha aqui. Para me enviar o texto aqui, tá bom? Deixa eu só parar aqui a gravação. Para vocês fazerem a...